Fala galera, meu nome é David Ribeiro e hoje a gente vai estar aqui realizando a conexão com o banco de dados, utilizando o PDO da forma certa, né, ou vamos tentar deixar da forma mais certa possível. Para isso a gente vai criar, nós vamos criar um arquivo aqui, eu não vou criar uma pasta porque eu vou tentar manter tudo bem simples, porque é importante que vocês se atentem aos conceitos, então vou criar só um arquivo aqui chamado conf-data-base.thp e dentro desse arquivo eu vou apenas retornar um array com as configurações do banco de dados, e que configurações são essas? Bom, o host, então nós vamos colocar aqui o local host, o usuário, então nós vamos colocar aqui o usuário, nesse caso seria int, a senha, que nesse caso eu vou prancher depois, e o nosso, o nome da nossa, do nosso banco de dados, então db-mail, acho que eu tenho um banco de dados com esse nome aqui, pessoas, eu acho, se não me falha a memória, tá. Bom, por que que a gente está criando esse arquivo aqui? Nós vamos criar esse arquivo para não expor os dados sensíveis da nossa aplicação. Quais dados sensíveis? Por exemplo, o nome do banco de dados, ou na verdade não o nome do banco, mas o nome de usuário e nome de senha. Se você passa isso direto no seu código e qualquer outra pessoa tem acesso a esse código, ela vai conseguir conectar no seu banco, obviamente, e aí sabe, sei lá, Deus, o que essa pessoa vai poder fazer com o seu banco de dados. Então, o recomendado é que você sempre deixe as configurações, isso não só para banco de dados, tá, mas para qualquer dado sensível que você venha armazenar, assim, no código, em um arquivo separado e que você só consuma esses dados, assim, sem estar expondo o que é, você só, é, no arquivo que a gente vai fazer do PDO, a gente só vai só consumir esse array, mas a gente não vai estar passando um valor direto. De tal forma que se uma pessoa tiver acesso ao código de conexão com o banco, ela não vai saber qual é o nome do usuário, qual é a senha, tá entendendo mais ou menos o conceito por trás disso. Então, sempre o primeiro passo, configurações do banco de dados nunca devem estar assim, nunca devem estar expostas, tá. Segundo passo, gente, é criar uma classe de conexão, então vou criar uma questionada com .php e essa classe eu vou aplicar nela o padrão de projeto Singleton. E o que é esse padrão de projeto Singleton? Esse padrão de projeto Singleton, ele garante que você tenha apenas uma instância do que você quer, tá. Então, imagina que você tem uma classe de log que você precisa estar sempre escrevendo arquivo, etc. Então, você utiliza esse padrão para garantir que você sempre vai ter uma instância daquela função ali que vai realizar o log para você, né. Então, a gente vai utilizar desse padrão de projeto para poder fazer a conexão com o banco de dados utilizando o PDO, né. Justamente para garantir que a gente tem apenas uma única instância, e não várias instâncias assim, várias conexões abertas assim, a rudo, né, pelo sistema. Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, declarar a classe final, final class com, pronto. Seguindo a PSR, a chave ficou abaixo, né. E aqui agora, gente, esse padrão de projeto, projeto, a gente vai implementar um construtor privado. Se eu não me engano, o construtor tem que ser privado. E também ele tem que ter, ele não pode permitir que você realize o clone. Então, o método clone, ele vai ser privado. E também, e aqui a gente vai ter uma função, plug estática, que vai realizar, que vai obter a instância. A gente já poderia até tipar aqui com o PDO, só, informando que ela vai retornar para o PDO. Só que não vou fazer isso agora, porque senão vai ficar com esse sinal de erro aqui, e eu não gosto, é meio estranho. Mas, basicamente, a estrutura da classe para que a gente possa aplicar o padrão de projeto singleton seria essa. O que é que a gente precisa ter mais aqui para poder fazer essa conexão? Nós vamos ter agora alguns atributos estáticos privados para somente essa classe de acesso, e quais atributos seriam esses aqui? Bom, vamos criar uma private, uma variável private do tipo PDO, chamada instance, e essa variável vai armazenar a instância de PDO, e vamos ter um array chamado dbconf. Pronto. Ambas vão ser estática, e o array também, o distatic array dbconf. Bom, o próximo passo é realizar a conexão com o PDO, tá? E para fazer isso é muito simples. Eu não sei se eu vou lembrar a sintaxe agora, mas vamos lá. Então, a gente vai pegar aqui a nossa variável. Qual variável? A nossa variável instance. E a gente vai passar, a gente vai instanciar a nossa classe PDO. No constructor dessa classe, a gente vai passar quatro parâmetros, que é o DSN, o usuário, a senha e opções. E essas opções afetam o banco de dados, mas a gente passa com a sintaxe do próprio PHP, tá? Com algumas constantes do PHP. Bom, se eu não me engano, e eu espero que não esteja enganado, a primeira coisa a se fazer é informar qual vai ser o driver que a gente vai utilizar. O PDO, ele aceita... O legal do PDO é isso. Ele serve como uma abstração para vários tipos de bancos. Então, se eu quiser conectar com o MySQL Server, eu posso usar o PDO. Se eu quiser conectar com o Postgres, eu posso usar o PDO. Nesse caso aqui, eu vou conectar com o MySQL e o primeiro parâmetro seria informar o driver dele. Então, o driver seria o MySQL. E o próximo passo seria informar o nome do banco de dados. Então, ficaria aqui dbName igual a dbName, dbName igual a... Não, não é dbName, não. Eu lembrei, são dois parâmetros que eu tenho que formar aqui. Que é o dbName e o host. Então, ficaria assim. Essa... Se eu não estiver errado, se estiver errado aqui, a gente vai para a documentação e tira essa dúvida. Mas pelo que eu me lembre, se não me falha a memória, a sintaxe para o dsn é essa aqui. Primeiro o driver, depois o host e depois o nome do banco de dados. Tá? E depois a gente passa o usuário e depois a gente passa a senha. Só que a gente ainda não tem o nosso... Os dados do banco, né? Eles são aqui no arquivo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aquele array, estetic... Array... Estetic array não, perdão. Estetic dbconf, que vai receber quem? Um requalhe once... De qual arquivo? Do arquivo... Barra... Conf... Traça... Pra você nem colocar essa barra aqui, né? Database.pnhp, tá? Bom, com isso aqui, nós já temos acesso à... Aquele array criado nesse arquivo. E imagina assim o seguinte, outro desenvolvedor entrou na empresa agora e vai trabalhar com vocês. Vocês podem aumentar o nível de acesso desse arquivo e deixar somente que quem lê a ele seja um usuário administrador e por aí vai. Então, essa é a grande vantagem. O desenvolvedor, ele vai estar usando aquele array ali, mas ele não vai ter acesso direto aos dados, né? Mas também, se for o desenvolvedor que tiver acesso, não tem problema, né? Se você não confiar no seu desenvolvedor, pelo amor de Deus. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro passar o usuário. Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai chamar o array, então, estetic dbconf, o user. E a gente vai passar também aqui o nosso... stetic... nossa... dbconf... passwords. Pronto. E o array, a options, a gente não vai passar nada. Por quê? Porque... Eu não quero informar nada, tá? Só por isso. Bom, o primeiro passo que a gente vai fazer aqui agora é a gente quebrar essa string e concatenar com os valores. Então, aqui vai ficar assim, desse jeito. É... Aqui eu vou chamar o static, de novo. Static. Array. Array, ó. Eu só falo array, mas não array. O host, tá? E aqui, agora, eu vou concatenar... O... Isso aqui... Com o... Na verdade, eu nem preciso colocar aquele ponto, aquele... A... Static, novamente. Dbconf. E agora eu falei certo. Db... Db name. Eu coloquei tudo no disco, ó. Db name. Db name. Pronto. Então, bora lá. Vamos quebrar esse método aqui só pra vocês entenderem. Primeiro parâmetro é o dsn. O segundo parâmetro é a senha. E o último parâmetro é... São as opções. Nesse caso, como eu não vou usar nenhuma opção, então... Eu não passo. E o PHP, ele permite que seja nulo, tá? Feito isso, na teoria, é só eu retornar aqui. Eu já fiz minha conexão. Então, eu retorno o insta... O static. Eu esqueço disso. Instance. Pronto. Que é uma variável que já tem já a conexão com o PDO. E aqui, agora sim, eu posso tipar o retorno para PDO. Eu vou dar uma pausa no vídeo porque eu vou pegar as configurações do meu banco de dados que eu não expus. E vou configurar lá e já volto. Pronto, galera. Voltei. Acabei de configurar lá o arquivo ConfDarabase. E o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou... Logo aqui abaixo. Não façam isso. Jamais. Não façam isso em casa. Mas eu vou fazer aqui apenas para mostrar para vocês se deu certo ou não essa coisa aqui que eu fiz. Então, eu vou simplesmente pegar a instância e vou dar um var dump nesse com. Opa. 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 Então, eu vou abrir um novo terminal. Aqui mesmo no VS Code. Deixa eu carregar. E vou rodar esse arquivo com. Com. Vamos ver se vai dar certinho. Pronto. Então, é isso aí. A gente já tem já a nossa classe PDO. Dá para melhorar esse código? Dá para melhorar e muito. E aqui agora eu vou ensinar algumas coisas bem legais para vocês. Bem interessantes, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer aqui. Vamos sempre garantir que a gente não vai ficar fazendo a conexão de novo, fazendo a conexão de novo, fazendo a conexão de novo. Nós vamos validar se essa variável, ela já está com algum valor, tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos validar se isso não já está com algum valor. Então, e para fazer isso, a gente vai aplicar uma técnica chamada yearly return, que é retorne primeiro. E a gente vai retornar primeiro caso tenha alguma falha. Nesse caso não é uma falha, mas sim se não tiver vazio. Então, só que eu vou colocar aqui. Se não tiver vazio, quem? A variável static. Eu não posso esquecer dessa static. Estatic. Instance. Então, é sinal de que eu tenho uma instância. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou retornar essa instância. Ah, e só para vocês entenderem aqui. Eu falei que isso é um conceito, mas parece algo tão simples. Geralmente, o que muita gente faz é o seguinte. O pessoal faz isso aqui. Se tiver vazio, eu pego, faço tudo isso. E se não, aí o pessoal coloca o maldito else. Eu retorno à instância. Isso é horrível. Se vocês aplicarem essa técnica do yearly return, vocês vão, sabe assim, o código de vocês vão ficar, vai ser outro. Vai ficar uma maravilha. Vocês vão ter classes com um nível só de indentação. Vai por mim, tá? Então, lembra dessa técnica. É uma técnica que vocês vão aplicar aí para a vida toda. Vai servir muito bem, tá? Então, vamos lá. Se não tiver vazia, eu retorno. Mas se tiver vazia, eu faço a conexão e retorno à instância. Até aí, tudo bem. Agora, a gente vai capturar alguns erros que podem acontecer aqui. Então, como é que a gente vai fazer isso? Vamos colocar dentro de um try tudo isso aqui. E vamos pegar na enquete no pdo exception, que vai ser no exception. Vamos dar o shift F. E aqui a gente poderia lançar. throw new pdo exception. E aí a gente lança uma exceção caso a gente capture alguma coisa. Só que, por padrão, na versão do PHP 8, você já... A classe pdo já lança a exceção. Aqui não. Aqui a gente tem que atribuir. Então, eu vou dar uma olhada aqui na documentação porque eu realmente não lembro. Assim, deixa eu ver aqui se eu consigo lembrar, tá, gente? Lembrei, lembrei, lembrei. Tudo que conste a ttr mode e o modo de erro é um pdo exception. Lembrei, gente. Perdão, perdão que eu tinha esquecido isso aqui, mas acontece, né? Vamos identificar isso aqui porque tá feio. Bom, vamos rodar novamente. Não deu nenhum erro. Então, a gente tem a nossa instância da classe pdo. E tudo funciona muito bem, tudo beleza. Se eu quiser aqui agora, por exemplo, fazer alguma coisa, fazer uma query, executar uma query, etc, etc, eu consigo desse jeito. Então, basicamente é esse o vídeo. Eu queria mostrar pra vocês como realizar a conexão com o banco de dados de forma, assim, segura e da melhor forma possível. Tem gente que discorda desse padrão de projeto, mas isso aí já é algo conceitual. Eu acho que é um padrão, assim, totalmente válido pra esse propósito. É um padrão que consegue cumprir muito bem esse propósito de fazer somente uma instância, tá? E é o que a gente precisa do pdo, tá? Mas o que eu queria falar aqui pra vocês? Ah, tá. Lembrando que no cenário real, só algumas observações, tá? Você teria que ter o namespace, você teria que ter o namespace da classe. Então, por exemplo, o source barra com um exemplo. Você teria que ter o namespace. Tudo certinho, mas aqui só pra nível de exemplo eu acho que já tá bom já. Deu pra entender mais ou menos o que é. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado. Valeu. Por hoje é só.